Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, estou vindo com mais um vídeozinho, hoje é um vídeozinho diferente. Eu vou abastecer algumas coisinhas aqui, vou colocar preço e vocês, quem quiser, a gente vai conversando e abastecendo umas coisinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Tem bastante coisa para abastecer. Esse aqui tem que abastecer os cafés, alguns Nissin, algodão, sabonete, óleo, tem que abastecer fumo, bombril, só está faltando um lá na área de venda, ó, está bem vaziozinho aqui café, está vendo? Bem vaziozinho, aí eu vou abastecer esse pouquinho de leite, preciso comprar mais leite essa semana, pessoal, porque está bem, só tem o que está ali na área de venda e esses aqui, tá? Então eu vou abastecer e já vou ver, já vou ver para comprar esse final de semana. E aí eu vou abastecer essas coisinhas, tem uns pães ali também, aqui, para abastecer. E aí eu vou querer que vocês me acompanhem, a gente vai batendo um papo e abastecendo aí essas coisinhas, tá bom? Onde que eu vou dar início? Eu vou colocar preço primeiro nessas coisinhas aqui, aí depois a gente já vai abastecendo, só um minutinho, pessoal. Voltando aqui, tá, pessoal? Deixa eu deixar minha máscara aqui, vou colocar o óculos, arrumar vocês aqui, vou colocar preço nessas coisinhas, aí depois eu vou passando elas lá para frente. Vou colocar nesses nichinhas aqui, que tá 1,50. É porque aqui, pessoal, eu não costumo gravar esse tipo de vídeo assim, justamente porque é... a mercearia, ela se divide entre o balcão, ela se divide entre o balcão, aí eu tenho que colocar as coisinhas em cima do balcão para depois abastecer nas prateleiras. Então acaba que... por isso que eu encontro essa dificuldade, não dá para começar a gravar o vídeo aqui. Bom, deixa eu tomar uma aguinha também... aí... então por isso que eu acabo não fazendo esse tipo de vídeo, mas eu falei, olha, eu vou tentar, nem que a gente dê uma enrolada, mas eu vou tentar gravar esse videozinho para ficar, para a gente ter um conteúdo um pouquinho diferente, né, pessoal? Ah, pessoal, no último... em um dos últimos vídeos aí, eu andei comentando, para quem assistiu o vídeo até o final, eu andei comentando o seguinte, pessoal, é... para vocês me darem ideias de vídeo, me darem algumas ideias de vídeos, tipo... Ai, faz um vídeo assim, assim, assado. Faz um vídeo sobre tal coisa, faz um vídeo... Então eu queria que vocês me dessem ideias de vídeos, tá? E agradeço... a vocês... é... por me darem ideias de vídeo. Teve uma inscrita que me deu a ideia de fazer um vídeo de... é... do meu dia a dia, mas o meu dia a dia, pessoal, é aqui na mercearia, tipo... Eu... poderia dar início ao vídeo na minha casa, poderia até dar início ao vídeo na minha casa, mas eu fico muito pouco tempo na minha casa, eu fico o dia inteiro aqui, então seria o quê? É... levantar, igual... para quem não sabe, igual seria levantar, tomar banho, me arrumar, descer... me arrumar assim, né, pessoal? Porque eu... é um shortinho, uma blusinha, é um lapisinho no olho e... Acabou! É... é o jeito que eu me arrumo, prende o cabelo, ou... às vezes vem com o cabelo solto... e é isso aí... Ahn... e aí eu desço aqui pra... como... é... não sei... pra quem já sabe, eu moro aqui em cima, então minha... minha... ahn... meu dia a dia, ele é assim, entendeu? Eu não tenho muita... não tenho muito o que gravar na minha casa, então... é... seria exatamente isso, e aí eu já fecho a noite, já vou pra casa, já tomo um banho... ahn... Eu... tomo banho, me organizo, janto, faço o que eu tenho que fazer e... e... e vou dormir, descansar, pra no outro dia de manhã a gente tá aqui de novo... Então, meu dia a dia se baseia nisso... ahn... nas segundas-feiras, pra quem é... não sabe ainda, na segunda-feira eu não abro a mercearia... E aí... ahn... na segunda-feira é dia de eu limpar a casa, fazer faxina... às vezes eu faço no domingo, porque meu marido tá em casa e ele fica aqui na mercearia pra mim... E aí eu... às vezes limpo a casa no domingo, ou às vezes na segunda que é a minha folga... é folga assim, pessoal... ahn... é dia de resolver os problemas... os assuntos aqui da mercearia... assuntos pessoais... então eu deixo pra resolver na segunda-feira... É... na... no domingo eu... pessoal, eu vou falando e... e fazendo pra vocês, pra ficar mais fácil, tá? Então no domingo... no domingo eu... ou no domingo ou na segunda... eu deixo pra limpar a casa, tá pessoal? E aí na segunda-feira, bem corridinho, a gente... ahn... faz compra... na segunda... eu vou ao banco... na segunda eu vou no mercado... é... eu não vou em atacadista... porque aqui na minha cidade não tem atacadista... Eu tenho... o atacado mais próximo que tem aqui da minha cidade... fica numa cidade... é... que tem... ahn... 60km daqui... eu acho... aproximadamente 60km daqui... e não é um atacado muito bom... Eu... eu tenho o WhatsApp deles... e... não é um atacado muito bom... às vezes compensa eu comprar dos meus fornecedores do que desse atacadista... então acabo que... eu não vou muito... só se compensar mesmo... assim... se tiver alguma promoção que compense muito... caso contrário... eu não... eu não... acabo não indo em... em atacadista... Eu preciso ir... pra gente poder tá... é... mas aí eu teria que me... me deslocar pra uma cidade bem distante... que seria... é... São José do Rio Preto... ou Arassatuba... Que aí Arassatuba... se eu não me engano... tem 100km daqui... eu acho... não... não tenho certeza... tá pessoal... da quilometragem... é... e... ou São José do Rio Preto... que é em média de 150 a 180km... daqui da minha cidade... Ah... que seria as opções que eu teria de preço melhor de atacadista... só um minutinho pessoal... olá... voltando aqui pessoal... ah... eu fui atender um cliente... aí... eu me perdi onde... ah tá... então eu acabo não indo muito em atacadista... tá pessoal... por conta... por conta... por conta disso... porque o mais próximo que tem da minha cidade é 60km... e não é um atacadista... um atacado muito bom... então eu acabo comprando a maioria de fornecedores... tá... Ah... mas eu preciso... é... 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 como... assim... começar a fazer isso... então quando eu começar a fazer isso... a gente vai estar gravando esses... é... fazendo esses videozinhos aí de... visitando esses... esses atacados... tá ok... então... é... mas eu tava... é... falando a respeito assim... se por um acaso... ah... pra vocês me darem ideia de vídeos... vídeos diferentes... é... deixa eu só ver o preço desse café... é... me dá ideias... dicas de vídeos... tá pessoal... queria muito que vocês me dessem dicas de vídeo... pra... 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 é... pra gente estar fazendo vídeos diferentes... então... assim... pra vocês me darem a ideia dos vídeos... tá... e aí... ah... fora isso... eu havia pedido também num... num videozinho aí... é... eu tinha pedido pra que vocês... eu tinha pedido pra que vocês... deixa eu tirar essa máscara... voltando aqui... pessoal... me deu um branco... eu não tava lembrando... e aí eu tive que pausar o vídeo... e aí eu tive que pausar o vídeo... pra poder... é... me recordar... mas... seria o seguinte... ah... eu tinha pedido pra vocês... é... ideia de vídeos... e também... é... é... pra... é... os inscritos que quiserem saber alguma coisa... a respeito de mim... da minha vida pessoal... é... pra me perguntarem aqui... é... me fazerem perguntas... que eu vou tirar um dia... pra gravar um vídeo... respondendo essas perguntas... tá... ok... pessoal... então... eu queria que vocês fizessem isso... que vocês me fizessem perguntas... pode ser aqui nesse vídeo... e aí eu vou... separar essas perguntas... e responder a cada um de vocês... eu acho... se eu não me engano... acho que foi no... vídeo de mil inscritos... o vídeo que nós... alcançamos os mil inscritos... e aí eu fiz esse vídeozinho... e lá no finalzinho do vídeo... eu... comento a respeito disso... pra vocês me fazerem perguntas... e... nessas perguntas... é... que eu iria responder essas perguntas... ou perguntas aqui da mercearia... ou perguntas pessoais... é... qualquer tipo de pergunta... tá pessoal... aí eu vou estar respondendo vocês... é... o que vocês quiserem saber... ou... é... a respeito de mim... a respeito aqui da mercearia... é... a gente vai estar respondendo aí... essas perguntinhas... tá ok... então... é isso... tá bom... é... que foi o que eu gravei no meu último vídeozinho... então... gostaria muito que vocês me... 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 fizessem perguntas... pra gente poder ter um conteúdo... onde eu participo com vocês... eu queria ter esse conteúdo... onde eu participo com vocês... um exemplo... ah... uma inscrita pergunta... Adriana... você é casada? e aí eu vou lá... e... e... respondo a pergunta dela... e falo o nomezinho dela... ó... fulana perguntou... assim... assim... assado... se eu sou casada... então... respondendo a pergunta... dessa... inscrita... fulana de tal... a resposta é tal... 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 e assim vai... tá ok... então... eu gostaria muito que vocês... é... pra gente ter essa dinâmica aí... de... vocês saberem um pouquinho... ao meu respeito... um pouquinho da minha vida... pra quem quiser... quem tiver algum interesse... em saber alguma coisinha... a respeito de mim... tá ok... pessoal... então... mandem perguntinhas... pra gente poder estar gravando esse... conteúdo aí... pra vocês... tá ok... o que mais que eu ia falar... eu vou abastecer aqui um pouquinho... e vocês vão me acompanhando aí... voltando aqui pessoal... eu tava atendendo o cliente... e acaba que a gente... quando fica muito tempo com a máscara... transpira... né... mas... tá bom... pessoal... acho que eu vou... vou colocar preço nessas coisinhas aqui... vou passar um paninho pra tirar o pó... que ela tava lá no meu estoque... deixa eu deixar aqui... deixa eu deixar aqui... porque eu não lembro o preço... e colocar preço nesses olhos... tava lá no estoquezinho a champanhe... e aí tava com um pozinho ali... e aí ontem vendeu uma... aí... ontem vendeu uma champanhe... aí eu peguei essa que tava lá... pra gente tá abastecendo aqui... os preços no óleo... o preço no ouro... né gente... dizem que o... o... dizem que o... a carne e o leite diz que vai dar uma abaixada... eu... eu... comentei com vocês no começo do vídeo... que eu só tenho aquele pouquinho de leite pra abastecer... eu não tenho mais no meu estoque... então eu vou dar uma segurada... até segunda-feira... pra ver se... como que vai ser a venda desse que eu tenho aqui... tem acho que... creio que umas duas caixas... aqui na área de venda... e vou dar uma segurada pra ver... se eu realmente vou precisar comprar essa semana... se não vou esperar dar essa abaixada aí... vamos ver se realmente vai... vai abaixar mesmo... né pessoal... porque a gente tem que tá meio que de olho aí nesses preços... bom... deixa eu colocar esse fio pra cá... e aí agora eu vou pausar vocês aqui... e agora pessoal... voltando aqui... eu vou abastecer aquelas coisinhas que tá em cima no balcão... então se eu sumir um pouco vocês não reparem... tá pessoal... eu vou pegar as coisinhas e vou abastecer aqui na área de venda... e aí... voltando aqui pessoal... ahn... bom... os leites ficaram assim ó... os pães também... completinho aqui... tá vendo... tem bastante leite pessoal... eu creio que dê pra... bom... não sei... tomara que não né... que aí a gente precisa ir correndo pra buscar... pra comprar... bom... é... tá tudo completinho... aí ainda falta abastecer aqui ó... milho verde... as sardinhas que estão lá... que eu ainda vou abastecer... ahn... os cafés... os cafés... abasteci... tá aqui... bom... aí aqui pessoal... acabou de chegar... não sei se vocês ouviram o barulho do caminhão... eu fiz a frente assim ó... por conta que o... os outros acabaram todos... e acabou de chegar... vou até mostrar pra vocês... pra gente poder dar encerramento no vídeo... como o pedidinho é pequeno... então não tinha necessidade de eu gravar outro vídeo... pra... dessa comprinha tá... tá... então acabou de chegar ó... a notinha tá aqui... a da Nestlé... a notinha tá aqui... essa comprinha ficou no valor de... ai... não tô enxergando pessoal... e meu óculos eu deixei pra lá... mas depois se vocês quiserem saber... é só me perguntar aqui nos comentários... bom... ahn... eu pedi um display desse Kit Kat... e pedi... ahn... foram... um... dois... três... quatro... cinco... kitzinho desse aqui ó... opa... o Snow vende mais tá pessoal... esse Snow... ele vende mais... só que 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 acontece... ahn... que que acontece... se você comprar o kitzinho assim ó... sai mais em conta... então compensa mais... mas o Nescau acaba vendendo bem também... então... é isso... só tem duas unidades lá... não sei se vocês viram... e aí... ahn... compensa... a gente tá comprando assim... e o pedidinho que acabou de chegar... foram esses aqui... só isso aqui... então assim pessoal... vou terminar de abastecer essa mercadoria aqui... ahn... e vou dar um encerramento nesse vídeo por aqui... espero que vocês tenham gostado do vídeo... é... curtem... compartilhem... se inscrevam no canal pessoal... quem não é inscrito ainda no canal... se inscrevam no canal... ahn... não esquece das perguntinhas... pra quem tiver perguntinhas... só perguntar aqui... pra gente poder tá... ahn... ahn... sei lá... se conhecendo melhor... tá ok... ahn... pessoal... vou ficando por aqui... espero que vocês tenham gostado do vídeo... ahn... um grande beijo a todos... fiquem com Deus... e até o próximo vídeo... tchau tchau...